MÚSICA 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E foi uma espécie de um nível internacional, que dizem que todos os outros pais... Vocês não sabem se é como o Bernat, como disse o Malaquo Yiannis. Não sei se é melhor do Bernat. Então, vocês... Escure. E o Gazzosa, e o Loucoumi e o Gazzosa. Entra? 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 É um dos maiores dos maiores paises do mundo. Entra? Em um dos maiores paises do mundo. O Marcelo está no mundo. Entra? 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 Mas o peixão, Dekarri, tem que escrapa. Jesus. Vamos pegar... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . Sim, sim, não podemos ver. Vamos ver. Pode tomar o telefone. Pode tomar o celular. Não há nada. Deve levaria para o Brasil. O que eu digo. Então, isso é um...